Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, sou a coach da nossa série do Sniper 24 E bora lá, instalações de magazeno Um informante da OSS disse a você que Andréia Kessler, o infame cientista nazista Está nas instalações costeiras de magazeno Além de capturá-lo para a OSS, você terá que desativar as instalações de análise de códigos E descobrir quanto os nazistas já sabem sobre o plano dos aliados para a Itália Beleza, mano, bora continuar Como eu disse no último vídeo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Preciso do level 15 ali, estamos no 14, por muito pouco, hein mano Como eu disse no último vídeo, eu vou manter essas minhas armas Por quê, velho? Porque eu consigo aprimoramentos usando elas, tá? Não adianta eu ficar trocando de arma e eu acho que essas armas são, velho Essa daqui é a melhor que eu tenho Ou a melhor que tem no jogo, talvez, ó Pelo menos pelo dano ali, né? Temos uma frequência de disparo maior em alguma outra Mas eu vou ficar com essas três armas mesmo Deixa eu só dar uma olhada Eu ia dar uma olhada na outra arma, não deu Bora lá, mano, instalações de magazeno Dinelli está muito feliz com a confirmação de que Piero Capo foi eliminado Ele tem cumprido sua palavra e oferecido ajuda Ele considera uma questão de honra Não que os partidários queiram a ajuda de Dinelli Muitos membros da resistência têm razões para odiar a máfia, tanto quanto os fascistas O informante de Weaver entrou em contato Major Hans Dorfman Um dos homens de Born Seu auxiliar Desta vez ele disse que só pode passar as informações pessoalmente Que sabe onde encontrar Kessler Tá, pressiona o rádio, vamos ver Ou, na verdade, vamos ouvir Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha, responda Na escuta, Raposa Vermelha As instalações costeiras de magazeno afundaram muitos carregamentos dos aliados Destrua os canhões e tecnologia de radar Câmbio final Entendido, desligando Beleza, vamos lá então, velho Fala com esse cara Ah, o comando da S.O.E Eu devia matá-lo Berlim iria saudar-me como herói de guerra Acho que você não está interessado em medalhas Onde está Andrés Kessler? Queremos ele vivo Ah, Kessler está nas instalações costeiras em magazeno Mergulhado em livros e bebidas Por que confiar em você? Como confiar em um traidor? O Weaver sabe que minhas informações batem Eu não estava certo quanto à munição perto do viaduto Bobagem Escute, Tenente Esta guerra está ficando imprevisível Se os aliados conseguirem... Entendi Só quer se garantir Eu só peço que lembre-se de mim, Tenente Caso a hora chegue Tá, esse cara Que era o cara da... Da SS, né Pra quem não sabe SS foi lá A organização Que foi ligada ao Partido Nazista, tá Então não confundam O SS Com o RSS Que era lá da União Soviética, tá Calma Está esquentando Kessler Não só o Kessler As instalações costeiras em magazeno estão quebrando códigos Vamos descobrir o que os homens de Bon sabem sobre o plano aliado, certo? Vou dar um jeito Algo mais? Bom, Dinelli vale o que sabe Ele tem informações importantes O que foi? Bon tem um confidente O nome dele é Major Klaus Rothbauer Eles têm conversado regularmente Ele conhece os planos de Bon? Com certeza, meu amigo Vamos pegá-lo Opa, opa, muchacho A mansão de Rothbauer é fortemente guardada Até para você seria impossível, Carl Não, não No momento As instalações costeiras são a prioridade Beleza Vamos atrás do... Vamos ver A variação do Enigma Tá Será que se eu não falar com esses caras Eu não tenho missões secundárias? Não sei, velho Encontre Kessler Kessler Que foi um general, né Acho que ele foi general Lá da Alemanha nazista Bora, mano Preciso lidar com aquela antena transmissora Beleza Bora lá, velho Eu não vou fazer hoje todas as missões, tá Bom, vamos ver, velho Falar o que eu não vou fazer às vezes Acabo fazendo, né Tá Já tem um guarda ali para o lado O que é isso aqui? Este oferece mais do que parece Devemos ter cuidado Caraca Vai ser complicado aqui Pela quantidade de guarda Carros Tem um guarda ali, ó Eita Boa Temos o barulhão, então Para tentar camuflar os tiros, né Tô com medo daqueles barcos ali atrás Tenho munição especial, será? Tenho 10 Boa Seria um bom ponto de observação Começar, né, mano? Beleza Ninguém ouviu Arma silenciada É uma beleza Arma não, né Munição silenciada Caraca Esse barulhão está me assustando, mano Tá Deve ter um cara aqui dentro Vai ser algum outro aqui fora Tá Achei um Achei outro Tá Achei todos Só aqui dentro Que eu não achei ainda O problema é que se eu matar Esses daqui Caraca É muito barulho, mano Tem um cara aqui em cima Certeza Preciso descobrir o quanto os nazistas sabem Tá Vamos descobrir isso daqui a pouco, mano Ué Deixa eu acertar Tem um cara ali, ó Isso daqui vai ser tranquilo Antes de pegar Vamos matar ele Esse barulhão Ajuda, hein, mano Ah, não, não, não Abaixa Ah, devia ter matado ele Abaixado, né Às vezes eu não vou nem pegar o corpo dele Porque se eu for lá pegar o corpo O cara levanta Pra pegar o corpo Posso fazer o seguinte Colocar Uma bomba nele Levantar pra mirar Revistar Trocar É, não tem como colocar bomba nele Em alguns corpos Rola, né Colocar bomba Pensando Eita Caraca Aquele cara tá muito ligeiro Hum, tá vindo aqui Tá, não sei Quantas entradas tem aqui Tem essa, eu acho Tem outra também Vamos, vamos, vamos Quando ele tá abaixado Ele fica meio bobo, véi Tá, tem um cara aqui embaixo Mas tá de boa Eu não sabia que tinha como entrar por aqui Mais nada por aqui Subir por aqui Não fazia ideia disso Nossa, tem um logo um Tem logo dois tanques aqui na frente Só Eu não vou pegar o corpo, não Vou esperar parar o barulhão lá Pra tentar atirar nesse cara Pra ver se funciona mesmo Isso aqui Ó, estamos em alerta Fala que é muito rápido O professor tá mirado já Esperando o barulho Tá, esse cara vai subir pra aqui Ah, tem uma escadinha ali, ó Tem uma escadinha ali Não, 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 não Abaixa, abaixa Pô, esse cara tem que aprender A matar os caras Abaixado, véi Vou matar aquele cara Porque aquele cara tá chato Tá me vendo toda hora Cadê? Cadê? Se mexe não, cara É a silenciada Mas eu acho que tem alguém Olhando pra ele ali Não tinha? Não tinha Beleza Tem um ali no fundo Que eu não tô enxergando Ali, ó Foi no olho, hein Foi no olho, mano Tá Agora tem um cara Pra esse lado aqui Cara, esse barulho Eu não vou me acostumar nunca A esse barulho, na moral Acho que eu vou matar Aqueles ali antes, ó Taria um tiro muito longo Vamos marcar as paradas Ah, 100 metros Não é tão longo, não Mais um guardinha ali Muqueado Tá Fala que eu não vou me acostumar nunca Esse barulho Eu acho que é isso, né Pra marcar Eu acho que é isso Tá Pra onde eu começo? Alguma coisa pra lá Só paradas pra explodir Posso explodir ali Vai explodir o caminhão Que vai explodir aqui também E vai explodir o cara ali também Por que não tá marcando Parece que vai explodir Que é foda, né Qualquer coisa explodiu Acontece A munição é silenciada Caraca, explodiu a porra toda Ali os caras nem se ligaram Ah, não Alguns se ligaram Eu sei Hum, aqui não vai explodir ninguém Se eu Paradinha tá explodindo ainda ali Beleza, foi mais um Não sei se eu deveria estar usando Munição silenciada Agora que tá todo mundo em alerta Não tem motivo, não Tá explodindo as coisas ali ainda, mano Só se levantar um pouco a cabeça aí, cara Obrigado, viu Beleza, foi mais um Chamou a atenção dos caras que estão ali do lado Provavelmente vai passar um pra cá Tem mais um ali, ó Só que ele tá covardado 120, acho que dá, hein Vou colocar pra 200 aqui Tentei ver algo através da Trajetória da bala Mas não deu, não A câmera não foi tão boa Estamos levando geral, hein, velho Ah, ainda bem que foi bem na hora do barulho Ah, mas é sacanagem o cara não morrer Tomou um tiro na cara Isso que é foda, né Aquele puta barulhão de explosão Nossa Os caras lá em cima nem se ligaram Agora Um tiro Os caras, todo mundo se ligou, velho Isso que eu falo do jogo Sei lá, eu tô adorando o jogo Talvez o melhor jogo De 2017 De 2017 que eu joguei Mas tem algumas coisinhas, né Que vamos combinar Nossa, não tem uma Nossa, não tem uma granada Uma Uma mina Que merda, hein Isso aqui de adesivo funciona como Não sei Eu vou esperar os caras subirem aqui agora, né Fazer o quê? Fugir do tanque também, né, mano? Acho que é hora de jogar Aquela granada ali, hein Tinha que pegar uma galera, mano Tá todo mundo na escada ali Agora vem os caras pelo lado ali Vamos pro a cabeça aí, galera Vamos colaborar? Do jeito eles não vão colaborar, não Tô pensando em descer, dar a volta e matar os caras Igual as emboscadas Quero pegar uma mira boa aqui Nossa Não foi legal, velho Não foi bom Os caras estavam tudo me esperando ali Como eles sabiam que eu ia entrar ali, velho Nossa Foi nada bom isso, velho Vou esperar aqui agora Caraca, os caras estavam me esperando Com certeza Eu jurava que eles tiviam vindo por cima agora Ah, agora vocês não esperavam por essa, hein Por essa vocês não esperavam, cabrons É isso que eu queria ter feito, velho Os caras daquela hora sabiam que eu tava descendo, mano Acho que peguei algo útil Tá vindo mais um, tá vindo mais um Ih, velho, tá vindo mais uma galera Fazer o mesmo joguinho O problema é eles subirem Não, eles vieram por baixo Não, eles vieram por baixo Eu acho que eles vieram por baixo Boa Boa Ô, tiro do ídolo da porra, mano Vou sair daqui agora, senão Fazer isso aqui pra sempre aqui, velho Ah, isso que é foda Como os caras sabem que eu vim pra cá agora Isso é muito errado, velho Você tem que ir pra minha última localização Que é ali, né Aí beleza, eu fico quieto Talvez eu não fique tão quieto, não O cara com a bomba na mão ali Deixei passar, né Fazer o quê? Por muito pouco eu não acerto ele Os caras pensam que eu tô em algum lugar ali Quer saber? Deixa eu dar uma olhada aqui no objetivo Ah, tá Melhor ter ido pra lá pro outro lado, né Boa Tem mais um ali, cadê? Ah, mentira Minha munição vai acabar em breve Calma, calma Você tá com munição subsônica Relaxa Parou de vincar agora? Parou, né Dá um tempo, mano Droga, quase sem munição Eu vou usar toda a subsônica Depois eu pego mais Levanta um pouquinho Boa Batifei o cérebro do cara, hein Cê é louco, mano Vamos lá Levanta a cabeça aí também, cara Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha rápido Vai Covarde Agora levanta Você tem que ir abaixar Porque eu demorei um pouquinho Vocês guardam Eu não ia nem olhar Mas se mandasse olhar Eu ia ficar Levantando e abaixando a cabeça Tá louco Meter a cara Na bala Tá, procurar munição Em paz agora E se não tiver Sniper me vendo Por aí Isso é tudo E aquele tanque, hein Será que eu destruo? Não adianta Eu ter munição Pra tanque Ó, tem um carinha alerta ainda Lá correndo Igual idiota, mano Demora bastante Pra ele procurar, né Nas paradas E às vezes Não acha nada Beleza Eu vou em direção Ali, né É ali em cima Que eu preciso ver Deu ter uma paradinha Pra destruir Caraca, velho Ah, aquela porra Atirando ali, ó Olha que eu vi Aquela merda Que tá atirando Tá barulhão Corpo encontrado Aonde? Nossa Lá do outro lado Foi o corpo encontrado Olha lá Os caras estão Tem até alerta Não vou atirar Tá Temos que O dia Ele tá lá em cima Hum, aqui o barulho é menor, hein É nada É a mesma coisa Ah, tem cara Tem cara em cima Tem cara Eu tenho embaixo Fazer um barulhão Aqui dentro Isso aí Eu fiquei em alerta Tô vindo gente aqui Ou tá em cima De mim Nossa Tem muita gente Correndo em cima De mim Ó o barulhão Agora eu sei que não vai acontecer O barulhão Vamos cara Ele não vai matar Caraca Esse morreu Legal, hein Uma boa morte essa O cara tem que dar a volta Em algum lugar Aí Trumbar ele aqui Beleza Facadinha Dá a revistada De leve Bom, tem um cara ali Mas o cara tá morrendo de medo Eu vou subir Alguma coisa pra pegar aqui Não tem nada, mano Puta sala legal Nada pra pegar Deixa eu matar aquele cara É mais Mais prudente, viu Isso aí, cara Vem aqui ver seu brother Porque pensa que eu tô pra lá Beleza Tô bem de munição Dessa arma Se tiver a munição Da sniper Munição da sniper Tá bem também Vamos lá Fazer o primeiro Objetivo ainda, hein Preciso subir ali, ó Puta salona Podia ter umas bombas Umas dinamites Umas minas Tem um kit médico Pelo menos Uma pistola Tá Como eu faço Pra chegar Naquela Parada Que tá explodindo Ali Isso aqui Aqui mesmo Eu acho, hein Aqui eu tô Bem vulnerável Tem ali em cima Ó Como eu chego Ali em cima, mano Depois o mosteiro Lá Monastério Mosteiro Que era um puta Labirinto Agora tem esse labirinto Aqui Como eu subo Será que é por aqui? Ah Você vai pra cá, hein Boa, boa, boa Não é Caraca, velho Eu chego Ali em cima Talvez Se puder Por aqui Eu vou descer Dá pra subir aqui Não? Não Caraca, cuzão É isso que eu falo, velho Que eu já sou péssimo Pra locais Pra achar local Tá Ali embaixo Não é Aqui tem uma sarca Deve ter alguma coisa Nossa, quanta coisa Com o servidor dos caras Boa Mas tem que destruir Tem um tanque rondando Ali Tem que destruir As armas Ali Como eu vou Subir ali Velho Como que eu subo Ali, velho Na moral Tinha que subir Ali Mas Não sei Sinceramente Eu não sei Eu não quero ir pra lá Mas fazer É o objetivo Mesmo Tenho certeza É o objetivo Destruir o canhão Ou os canhões Os canhões Navais Canhões não É canhões Não Canhões Destruir os canhões Navais O problema É chegar ali Velho O bom Que por aqui Não tem mais ninguém Então eu posso Ficar tentando Vou ter que cortar Pra tentar E depois eu volto Porque Faço a mínima ideia Como chega ali Aí, mano Achei Nem era tão difícil Só subir a escadinha Ali Subir essa porra toda Deu os caras Gritando, mano Só uma? Ai, só uma bomba Ai Vai estudar Bastante Isso daí, hein Velho Caraca Ninguém ouve, né Mano, eu fico muito puto Com isso Os caras ouvem Umas coisinhas Mas umas coisonas Os caras não ouvem E aqueles tanques Ali, hein Mano Seria bem prudente Eu destruí-los Eu preciso de continuar Fala que tem um tanque Rondando por ali Será que dá pra dar um Corres ali rapidão? Eu vou destruir esse Destruindo esse E o outro Destrói junto, eu acho Corre, mano Tá, agora O objetivo lá pro outro lado Dá uma olhada aqui Temos um aqui Eu vou fazer mais esse E no próximo vídeo Fazemos os restantes Semi-lagarta destruída Ai, destruiu o outro também Isso aí Minha ideia era essa Ah, tem lá pra baixo Também, mano Bom, se eu cair Algum outro Nossa, tá explodindo As coisas lá ainda Peguei munição Subsônica? Não Tem um ali Eu não achei o outro Achei Morte dupla? Demorei um pouquinho, velho Demorei um pouquinho Merda, hein? Dá uma bata Dá uma bata Alguém me ouviu lá em cima? Acho que não, hein? Se não ouviram a explosão Tem um cara lá em cima Dois caras lá em cima Só que eu não tô Enxergando eles Bom, vou fazer um caminho Alternativo aqui, né? Nossa, uma galera Descendo esse par Tô só de olho Ali no No mapinha Tem cara descendo Tem cara descendo Tem cara descendo Esperar descer, mano Nem sei se eu estava Descendo na verdade Mas Me pareceu Vamos dar uma olhada Tudo limpo Os paus caras não estão Nem aqui onde eu tô Vé Os paus caras que estão Ali do lado Estão ali em cima Eu não gosto de ficar por baixo Assim, véi Pior que a voz A conversa Parece que tá do meu lado É, tá mais ou menos Do meu lado, né? Um local complicado Pra subir, velho Porque eu não sei O que tem lá em cima, mano Vou ser a posição deles Posso tentar superar Aquela corda ali Nossa Tem uma galera Ah, ele vai me ver aqui Boa Um desceu Se esse daqui vieram pra cá Tem como assobiar daqui? Fala que eu não sei Se tem como pegar ele E jogar pra baixo Tá ligado? Desce, desce Ai, tá alguém me vendo Fudeu Já era, né, velho? Vamos pra Pra batalha Ah, não veio ninguém Ainda não veio ninguém Dá pra revistar o cadáver aqui Se fosse o outro lá Foi correndo Eu não pedi ajuda Aí, fudeu Mais nada Para encontrar O meu problema É aquele outro Do outro lado ali Cadê ele? Ah, mano Vou pra cima Esses dois aqui Beleza Tem só o maluco Correu agora Não faço ideia Onde ele tá Caraca Brother Vou te machucar não, mano Sou amigo, velho Sou dos mocinhos, velho Cadê você? Vem, vem Vem, vem mais um pouco Não vou te machucar não, velho Na moral Eu ia, não ia machucar ele Se ele Tivesse saído, né Como não saiu Tá, vamos aproveitar E destruir aquela Aquela arma ali Estou procurando mais Os cadáveres Agora, né Isso será muito útil Vá, coloca a bombinha Eu acho que essa bomba É infinita Não sei Digam nos comentários Quem souber Boa Ó, tem nego pra cá, hein Velho Tem vida aqui Porque o nosso objetivo É pra cá Tem ali na meiuca O objetivo Que tenso Como eu vou passar Por esses caras aqui Tem um cara Muito de olho em mim Algumas bombas Na base Destruiriam Eu terei que estar preparado Para a atenção indesejada Tá, então podemos fazer Aquele objetivo antes Falei que faremos Mais um objetivo, né Então vamos começar Olha eu me colocando Em apuros Caraca, você não se vê Ninguém Ai, o boss Tinha apitando já Será que eu nunca sei Onde está esse merda Do apito Parece que o tanque Vier pra cá, mano Eu estou muito ferrado Caraca Caraca, não se vê Ninguém Ali no cara Pra cá Olha que agora É sniper É tanque Que é a porra toda O cara ali, ó Não pega não Mira Não pega não O olho Dá hora que o olho Afunda, né Doideira Está vindo um cara Pra cá Isso Facilita meu serviço Vai Cadê Que eu não estou te vendo Vai dar a volta Eu acho Beleza Cadê o tanque Cadê o tanque Olha o tanque ali, mano O que eu tenho Pra destruir esse tanque Tem um bastão de coisa O que é que tem Mais cara Pra lá Ó, está vindo Mais dois Nossa O girava que era um cachorro Só que não Tem que parar de correr Você tem que parar de correr Imagina Tiro do Morte duplo Agora Seria fantástico Vai Pá de correr, mano A moral Tomou tiro na cabeça Não morreu, hein Caraca Esse cara me encheu o saco Nem me viu Nem me viu Nem me viu ainda Viu agora Está só esperando ele me ver Tá, o objetivo aqui, ó Rápido que tem o tanque atrás, mano Agora Sobe Tem mais um aqui do lado Tá vendo o cara Tá vendo o cara Tá vendo o dois, na verdade Um correu Covarde Tá na guerra ou não tá na guerra? Talvez o cara Ela correu pra chamar ajuda Pra pegar uma pinta Sei lá, né Sei que eu vou entrar aqui Vou explodir essa parada Diz que chega o tanque Vamos Vamos o jogo Não me encerra não Ah, velho Um bugou Bugou? Bugou, mano Aí O jogo não tem muitos bugs, não Porque é bom Tá, eu vi o cara aqui E o tanque não tá por aqui Isso é muito bom Não me viu Não me viu Não me viu Ah Esses caras aqui não morrem, né Mano Beleza Falta ainda aquele objetivo Que eu falei que eu ia, né Que é esse daqui Na verdade são dois, né Temos que pegar duas provas lá Duas resumos das interceptações Espero que o tanque não volte agora Acho que peguei algo útil Se voltar Ele vai passar por aqui, não vai? Vamos deixar uma armadilha pra esse tanque maldito Não é tão alto a parada, hein Vamos cancelar Vou colocar mais centralizado Tudo limpo Vou colocar outra Preciso lembrar, né De que eu coloquei mina aqui Ele passa por aqui, ó Tem até o caminho Acho que tá de boa Vamos lá Ali na frente Já parada Acho que não tem ninguém por ali Olha o tanque Passa lá atrás Ué, se ele explodir lá Tá bom Por aqui matamos geral, hein Velho Aí sim, velho Aí sim De que informações Ninguém aqui Só de boazinha pra pegar Eu acho que a bomba é infinita mesmo, hein Velho Pra explodir carros Os cofres Até porque não vem aqui Boa Agora eles percebem a explosão, né Bom, pegamos Deixa eu ver o que vai faltar Beleza, vamos ver, ó Então Vão faltar Nossa, vai faltar bastante Mas fizemos uma grande parte, ó Fizemos esse Um, dois Não fizemos muitos, não Mas Quase uma hora de vídeo já Eu Editei, é claro Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Temos outra ali em cima Deixa eu só dar uma olhada Tá ali em cima Já onde tem Muitos guardas, né Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Amanhã Terminamos Essa nossa Esse nosso capítulo, tá Essa fase aqui Do Sniper Elite 4 Bom, galera Então é isso Dê um like Eu favorito pro vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais